A dona da preguiça pode ser uma doencinha que pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querendo espreguiçar, só de fanalela dá vontade de deitar Sai preguiça, vai te cantar, sai preguiça que não tem lugar, sai preguiça comigo não tem vez Sai preguiça, vai pegar outro freguês Tiki 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 tá, sai preguiça eu preciso trabalhar Tiki 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 tá, sai preguiça eu preciso trabalhar Sai preguiça eu preciso trabalhar Sai preguiça eu preciso trabalhar Sai preguiça Amém.